Bom, o Brasil já esculhambou até o esculacho em restaurante. Wesley Batista foi solto. Wesley Batista, que foi solto em fevereiro, já estava levando uma vida normal e achou que estava tudo bem continuar levando a mesma vida que ele estava levando. Resolveu ir numa churrascaria de luxo no Itaim, o Barbacoa Grill. O Barbacoa Grill cobra de R$121 a R$250 por cabeça o rodízio. Aí tem mais aquela entradinha que é o coraçãozinho com linguiça que vai mais R$50. Mais as caipirinhas. Aquela massinha com parmesão e orégano que é R$50. É, mas é para rico. Mas não quer dizer que o cara que é rico, ele é bem informado. Nós conhecemos como é que é o paulistano rico, não é verdade? É meia dúzia bem informado e meia dúzia que não sabe muito bem. Não se iludam que o paulistano rico sabe o que ele está fazendo. É. As empresas passam de pai para filho, o pai faz a empresa, vai se informando, vai se formando e o filho vai lá e quebra. Vocês sabem como é que é isso? Então, assim, a maioria que estava ali é filho, se não tinha acontecido isso. Aí, o que acontece? O Wesley estava lá com a família dele. E este povo, que paga mil reais ali à mesa para almoçar, achou que ele era o Joesley Brasil. E aí, precisou até da polícia militar para este homem conseguir sair de lá com a esposa dele, com a mulher dele e com o bebê deles. Vamos ver os vídeos. Malhaço! Malhaço! Vai na cadeia! Vagabundo! Cadê a lei? Ele está acabando o país sem que goia, sem que ciência! Amém! Vamos! 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 Segurança para ele tirar, calma! Segurança para ele tirar ainda. Não está lendo? Vamos! Falta pra dia, milagrão! Lagrão! Vai com o gambola, aldrão! Lagrão! Lembrava! Jesus! Então, aí você vê, né, que assim, pelo poder aquisitivo e filmando em pé, já não é gente muito esperta. E confundiram o Wesley com o Joesley, e aí eu imagino o que passa pela cabeça do policial militar que precisou atender esta ocorrência no bairro do Itaim, Zona Nobre de São Paulo, área do 15º Distrito Policial. É, não, tinha gente lá que estava até um pouco perdida, falaram assim, nossa, cadê o cantor, né, o pessoal está falando aí Wesley Safadão, Wesley Safadão, e ninguém viu. É. Confundiram tudo. E olha, que na filmagem toda, aí só viu uma pessoa, que é aquela senhora, preocupada com retirar a criança da mesa, para não participar do espetáculo. Então, enfim, mas é isso que está acontecendo, o Brasil tem esse dom de esculhambar, então nós esculhambamos já o esculacho. Então, é isso que aconteceu, as pessoas não sabem diferenciar o Wesley do Joesley. Wesley, mas aposto com você que quando esses dois estavam em alta, galerinha ali teria entrado no Google para saber quem é quem, para ir lá cumprimentar na mesa, Brasil. Esse foi o Top News de hoje, amanhã a gente está de volta. Top News.